Tchau, tchau. A gente só batia papo porque o Vitor foi quem cuidou de toda a parte de sustentabilidade dessa obra. Ele trabalha para a Inovatec e aí você acompanhou tudo. Tinha a história de separar todo o resíduo que era gerado na casa, de um controle do uso de água. O que mais que a gente teve durante essa obra que faz essa obra uma obra exemplar? A nossa ideia foi trazer para a Casa Cor como um todo a sustentabilidade em todos os níveis de uma montagem. Então, desde a gestão de resíduos, que a gente conseguisse separar, triar o resíduo, gerar menos resíduo principalmente. Depois trazemos o consumo, onde a gente trouxe um sistema de lava-pincéis, por exemplo, onde a gente conseguia separar onde você lavava a mão, onde você lavava o seu pincel para você gerenciar esse resíduo perigoso, trabalhar melhor essa água para a gente destinar de uma maneira mais correta. A gente trouxe medidas para minimizar o consumo de energia, tanto que toda a iluminação que a gente tem aqui é da brilha, tudo em LED, para minimizar essa energia. A gente buscou treinar o profissional que vinha, todo empreiteiro que vinha. A gente passou por diversos vídeos, a gente gravou um vídeo junto, onde a gente dava algumas instruções, tanto para cuidados de segurança, uso de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, para que ele pudesse fazer dessa obra, participar dessa obra da melhor maneira, sendo uma obra sustentável do início ao fim. Muito bacana e bom, dentro desse conceito que Casa Cor adota, de ter uma obra sustentável, tudo aquilo que você não viu, porque você vê a casa pronta, você não sabe o primeiro trabalho que deu, como é complexo gerenciar uma obra desse porte, fazer o treinamento com todos esses profissionais, isso tudo você não vê, quando vem a Casa Cor, você só vê os ambientes prontos. Mas tem uma coisa que você vê, que é a Casa Aqua. A Casa Aqua faz parte de todo esse projeto de trazer sustentabilidade para a Casa Cor. O que é esse projeto Casa A? Bem, a Casa Aqua surgiu com uma disseminação de conhecimento e sustentabilidade, principalmente na construção civil, no conceito de morar. E aí, através dela, a gente trouxe uma casa completamente habitável, conversando com a sustentabilidade em todos os seus níveis. Desde a construção, desde o período que a gente construiu ela, dos elementos de sua estrutura, até os produtos que estão internos, toda a decoração que a gente pensou nela, foi uma casa que trouxesse a sustentabilidade de qualquer perspectiva, ou ponto de vista da construção e decoração. Vocês, desde o começo, sabiam que a casa ia ser colocada aqui. Aqui, antes, não existia nada, a gente não tinha nada aqui. A gente tinha um terreno ligeiramente irregular, que a gente fez apenas uma nivelada à base, que utilizando até, inclusive, agregado reciclado, né? E, depois disso, a gente veio com ela praticamente pronta. A gente fez um conceito de construção modular, com elementos pré-moldados, né? Então, nós temos uma sala e uma cozinha, uma sala e um quarto, perdão, feitos em elementos de concreto, e uma cozinha e um banheiro feitos em elementos de steel framing, que é um produto metálico. Então, a gente trouxe um elemento aqui que não agredirá o ambiente, porque, depois, ela vai sair e o terreno vai estar todo inteiro. Então, a gente trouxe um produto que não agredisse o lugar onde ela ficava, onde ele vai estar. Mas é possível levar essa casa para outro lugar, montá-la em outro lugar? Inclusive, acho que mais pra frente a gente vai conversar um pouco sobre isso, essa casa vai ser desmontada totalmente e remontada em outro lugar. Já sabemos onde, não? Não tenho essa informação. Acho que essa informação ainda está sendo pesquisada, o melhor lugar para ela ficar. Mas ela tem uma capacidade de adaptação incrível. Então, ela pode ser colocada tanto em campo, praia, na própria cidade, em outros lugares mais de difícil acesso. Então, ela é bem adaptável. Essa é a ideia dela. Muito bacana. O Luiz vai continuar apresentando. A gente vai entrar. Porque é o seguinte, são 16h50? São 16h51min. Nessa sexta-feira. Vai viajar no final de semana, Luiz? Ficará aqui em casa? Não, não. Vou ficar aqui, porque Casa Cor ainda precisa de um pouco de ajuda. Ainda temos até o dia 10 de julho aqui. A temperatura está caindo drasticamente. Dali para cá, é como se eu tivesse subido para Campos de Jordão, de repente. Esfriou demais. Vamos pegar, temos, hoje é São João, temos pé de moleque. E você quer passar já o outro vídeo, enquanto a gente entra na casa? Ok. Então, está 14 graus, Júlia? Assim, não dá. Tem aquecimento nessa casa? Essa casa, ela foi feita de uma maneira que você não precise de aquecimento e nem resfriamento. Toda a arquitetura dela foi feita de uma maneira passiva. Então, você não precisa aquecer o seu ambiente no inverno e nem resfriar o seu ambiente no verão. Então, isso... É a casa mágica agora, né, Luiz? Agora vai ter que explicar isso muito bem. Não, porque todos os elementos que a gente pensa, desde a própria estrutura de concreto, que ela tem argila expandida dentro dela, ou seja, ela aumenta o conforto térmico. Nós temos um sistema de fachada ventilada, que ameniza essa necessidade de resfriamento e aquecimento. Além de tudo, ela ser sobressaltada com essa cobertura, ela ser elevada do chão. Toda ela foi pensada de uma maneira que a gente conseguisse minimizar as necessidades energéticas dela para resfriamento e aquecimento através de projeto, sem precisar instalar um aquecedor ou um sistema de ar-condicionado. Vamos ver, então, a Casa Aqua, que tem esse sistema incrível. Aqui tem tudo, sistema de irrigação, zero desperdício de água, passagem, melhoria do conforto térmico, sem aumentar o consumo de água, muito bacana. A gente vai entrando, então, na Casa Aqua. Agora você vai nos contar quantos metros quadrados você disse que tem a casa? A parte interna dela tem 50 metros quadrados, considerando o deck, mas essas entradas nós temos 100 metros quadrados. Mas os 50 metros é onde a pessoa moraria mesmo. É um protótipo para a gente entender como funciona essa tecnologia de construção sustentável, ou ela é uma casa que vocês pretendem no futuro vender, por exemplo? Então, apesar dessa ser o primeiro protótipo, ela é uma casa totalmente habitável. É perfeitamente possível um futuro comprador conseguir morar nessa casa, nesse exato modelo. Mas aí minha pergunta é bem específica, para te complicar, Luiz, em nome da nossa amizade, eu quero saber se essa casa será vendida assim, tal e qual ela está aqui. Será vendida assim, eu considero que, pelo 90% do que tem aqui, não terá. Infelizmente, por exemplo, o deck, o nosso deck, ele não faz parte desse sistema modular. Então, ele não entraria nesse processo, mas o 90% que nós temos nessa casa será vendido exatamente como está. Já tem noção de custo? O custo desta casa está batendo por volta de 7.500 no metro quadrado. Mas o produto não é vendido por metragem quadrada, ela é vendida como uma caixa pronta, com todo o sistema de geração de energia, economia de água, todas essas soluções integradas contêm esse valor. Aumentando e diminuindo a casa, esse valor pode variar. 7.500 reais, mais ou menos um metro quadrado. Bom, agora a gente vê a casa por dentro. O que a gente tem nas paredes? E a Júlia colocando aqui, na cozinha, nosso pé de moleque e nosso pinhão para comemorar São João. Hoje é dia de São João, 24 de junho. Hoje, inclusive, a gente estava tocando um forró aqui. Mentira! Cadê o forró? Desligou? Você dança forró? É um engano. Então, no final, a gente termina. No ano passado, quando fizemos o programa com o Marcelo Faisal, dançamos forró. Podemos fazer a mesma coisa hoje. Vamos lá. O que nós temos nas paredes da casa? Então, essa parede, que parece que está acabada com o cimento queimado, ela é a própria estrutura da nossa casa. Então, ela passou por um lixamento simples. Então, ela está pronta. A gente quis trazer para o conceito de que você não precisa fazer um cimento queimado, instalar um sistema de cerâmica. Ela já veio pronta, ela já veio desse jeito. Fizemos um lixamento simples, ela está ok. Mas essas placas são colocadas... Não. São placas ou são estruturas auto-portantes? São estruturas auto-portantes. Então, ela faz... É um encaixe estilo Lego. Ah, ok. É um encaixe estilo Lego. Você vai encaixando, colocamos uma base, subimos um pequeno patamar, primeira laje, fechamos esses quatro elementos, travamos com as lajes de cima, parafusamos esses quatro elementos, o produto está estável, está pronto. Ok. Do lado de cá... Bom, a gente tem a sala unida ao quarto, do lado de cá uma pequena cozinha. Toda a cachilharia é o quê? De PVC, não? Toda a cachilharia é PVC. O legal dessa cozinha, que é o mesmo sistema do banheiro, é que ele é um produto que vem pronto. Então, ele vem com uma caixa de fósforo, dentro dele já vem todo o revestimento, toda a pintura, todo o sistema hidráulico, todo o sistema elétrico, ele já vem totalmente pronto. Ele é pego por um sistema de guindache, encaixado e ele está pronto. Lembrando que o projeto é de Loeb, assinado por Loeb e pelo Mindlin, pelo Mindlin Loeb e pelo Caio Dotto. Pelo Caio Dotto. Pelo Caio Dotto. Eles trouxeram o conceito do volume, toda essa arquitetura que eu comentei anteriormente, foi um conceito que o Rodrigo e o Caio pensaram muito bem para se adaptar a esse terreno. Bom, aí desencaixou tudo, montou ali. Esse é o conceito da cozinha. A gente tem o revestimento cerâmico aqui. Aqui é um produto vinílico, é da Duratex, inclusive. Ele é um produto clipado, ou seja, ele não usa nenhuma cola, ele não usa nenhum tipo de argamassa. Você faz um encaixe simples, não gera nenhum resíduo. Quando eu precisar trocar esse produto, ah, eu cansei, quero trocar, você retira ele, encaixa outro produto no lugar e esse produto que sobrou, você pode reaproveitá-lo. Então, com isso, você ganha na não geração de resíduo e você consegue reaproveitar esse produto inúmeras vezes. Ok. Em cima da casa, a gente não vê, talvez o Denis tenha mostrado, a gente tem placas de coleta de energia solar? Sim, energia solar. Isso. Toda a energia que a gente demanda aqui são produzidas pelas placas fotovoltaicas. Então, ela passa por um inversor ali que vai estar ali na parte aqui atrás. Ela vai produzir essa energia e toda essa iluminação, nosso sistema de automação, nossa irrigação, tudo isso está conectado nesse sistema de placas fotovoltaicas. Que legal. Vocês fizeram um jardim aqui que tem até um carro, um twist da Renault, que fica ali, ali atrás tem a garagem da Renault, que é um carro movido a energia elétrica. Inclusive, a nossa demanda de energia, na verdade, está bem abaixo da fotovoltaica. Se você, esse carro não está ligado agora, mas se você precisar conectá-lo, a gente consegue, sem problema nenhum, condicionar com essas placas. Com essas placas, a gente consegue ligar o nosso carro, carregar ele de uma maneira eficiente. Vamos lá. Então, Luiz, eu tenho mais perguntas enquanto a gente vai aqui para o outro lado da casa. Uma vez eu fiz uma reportagem com um engenheiro falando sobre sustentabilidade, isso já faz mais de 10 anos, e ele dizia, hoje é impossível você construir sem impacto. Você minimiza, mas sempre vai ter impacto. A gente pode já dizer que o impacto está muito próximo de zero, já? Olha, no Brasil ainda não está próximo do zero, mas a gente está trabalhando para isso. Como, por exemplo, aqui na sacada. A gente teve que fazer um pequeno corte de terra para condicionar e equilibrar o nosso terreno. só que é aí que você pensa onde você vai minimizar os nossos impactos. A gente pegou toda essa terra recortada e colocamos embaixo do nosso deck. Então, quando nós acabarmos essa obra, retirarmos todo esse produto, ela volta. Então, são esses pequenos pensamentos que você vai trabalhando aos poucos para minimizar o impacto causado. O impacto zero ele é muito próximo da utopia, mas a gente tem que trabalhar sempre para o próximo, próximo, bem próximo do zero dá para se chegar. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Arthur. O Arthur Marques. Provavelmente, o Arthur Marques sempre assiste a gente. Essa casa tem etiquetagem do Procel? Não. Essa casa, ela ainda não tem nenhum tipo de etiquetagem. Porém, a gente fez todos os nossos cálculos, todos os nossos desenvolvimentos do projeto baseados nelas. Então, uma certificação Procel, um outro tipo de certificação sustentável de alguma edificação é extremamente plausível, sem problemas maiores nós conseguiríamos certificar esse produto. Então, está aí a resposta para o Arthur Marques. Lembrando que, sim, temos um desafio do dia rolando hoje. O desafio do dia, lembra? O desafio do dia, que é uma brincadeira só para manter a interação entre a gente e vocês que assistem o programa todos os dias. O desafio do dia valendo o anuário da Casa Cor São Paulo é que palavra a Júlia escreveu lá na areia, no Jardim do Marcelo Faisal. Tem alguma ideia de que palavra a Júlia pode ter escrito? Pé de moleque. Pé de moleque é um bom chute, mas não foi, podia ser, porque São João, parabéns, mas não é. Tem, olha, alguém, a Andréa falou que é nude. Não é. Por quê? Porque a gente falou que tinha a ver com o programa, ela falou nude. se a pessoa manda nude. Tem Snapchat? Infelizmente não. Felizmente ou infelizmente não. O Júlia falou que é fusarca. Fusarca é uma boa palavra. Tem um livro do Ivan, Ivan Ângelo, que chama Garotos da Fusarca, mas não é também, não é. Não é pé de moleque, não é amor, é uma palavra que tem a ver com o nosso programa, uma palavra que a gente já falou e já brincou com ela no nosso programa. Agora está fácil, agora alguém vai ganhar. e começa com uma consoante, termina com uma vogal valendo o anuário da Casa Cor São Paulo e é só você mandar o seu palpite pelo nosso chat do YouTube ou pelo nosso Facebook e aí a gente vai dizendo. Ok, vamos continuar para mostrar o banheiro que assim como a cozinha também é um Lego, vem pronto. É lindo o banheiro. O produto já vem com todo metal sanitário, toda louça, ele já vem totalmente pronto. É um produto de fácil. O bom disso, é que você não gera absolutamente nenhum tipo de resíduo. A gente não tem nenhum resíduo de pintura, a gente não tem nenhum resíduo dessa cerâmica instalada porque ela já vem totalmente pronta, já vem totalmente otimizada. E é um produto, e o legal desse produto é que ele vem bem modularizado. Então pegamos essas placas de menor tamanho para que você consiga condicionar e não gerar tanto resíduo quando você fizer o seu produto. A gente tem muitas aberturas da castilharia bem ampla. isso também faz com que você necessite de menos iluminação artificial durante o dia. Perfeito. Nós fizemos uma ventilação cruzada em todos os sentidos para que a ventilação do ambiente ficasse boa. Toda iluminação que a gente tem, apesar de ela ser de LED, aqui ela está muito mais demonstrativa porque ela é desnecessária durante a maior parte do dia, tanto aqui no quarto. Todos os lugares têm uma iluminação muito considerável natural. Então a gente conseguiu trazer esse conceito para ampliar o ambiente e trazer luz para dentro dele. Que tipo de cobertura você tem acima dessas placas? Acima dessa laje nós temos uma sobressalência e nós temos uma cobertura metálica que é onde nós vamos armazenar todas as nossas placas fotovoltaicas e onde a gente pega a captação de água de chuva. E aí sempre tem, quando tem uma cobertura metálica sempre tem a pergunta das pessoas, ah, mas vai ficar quente, vai esquentar. Então, esse aqui não fica quente porque nós temos toda a placa, nós temos a placa, a placa metálica, nós temos um nível de ar, uma abertura muito grande e depois nós temos nossa laje de concreto. Então, para vencer tudo isso, o calor tem que ser um calor muito forte. Então a gente não precisa, essa sobressalência foi feita dessa maneira que a gente cria um fluxo bacana e não necessita de nenhuma necessidade de tratamento específico. Perfeito. Agora, choveu muito em São Paulo, tem chovido muito em São Paulo, a casa resistiu bem? Resistiu bem, não, o processo de impermeabilização, como a gente destaca ela da cobertura, é fácil fazer o sistema de impermeabilização, ele não precisa, ele não fica visível, então você não precisa ter todo esse cuidadinho de esconder e tal, então ele está lá resistindo bem, então está muito legal. Que tipo de impermeabilização vocês usam aqui? Impermeabilização simples, manta asfáltica, nós fizemos todo esse processo, principalmente os pontos de atenção que nós temos que ter entre a placa e o banheiro, porque são dois sistemas diversos, então opostos até, então você tem que tomar um maior cuidado, mas ele resistiu super bem, sem problema nenhum. E na escolha dos móveis, o Loeb e o Caio fizeram escolhas, como é que eles foram selecionando? A ideia foi trazer um produto sustentável, simples, clean, então trouxemos produtos do mobiliário do Paulo Alves, que é um produto... Ah, Paulo Alves, nosso amigo! Sim. Então, qual é o bom do Paulo Alves? O Paulo Alves tem toda essa concepção da sustentabilidade dele, então, todo produto de madeira que ele usa ou é reflorestado ou é certificado, então isso é uma... tem que ser um concurso, todo mundo tem que escolher esse produto quando pensar em mobiliário de madeira, ou ser certificado ou ser reflorestado. Bem, atrás da Júlia nós temos uma luminária, são lanças aquilo? São, são, aí vai mais parte do nosso conceito do design, da ambientação, design indígena, então a gente trouxe muitos materiais indígenas para conversar com esse ambiente mais rústico. Lanças, eu vou olhar enquanto o Denis não mostra aqui, eu vou olhar o que tem atrás da... Ah, tá. Porque eu sempre gosto de abrir os armários e olhar atrás das cortinas para ver o que vocês esconderam. Já vi que é uma baguncinha, então vou deixar ali. Tem muita palestra, ontem vocês fizeram uma palestra aqui. Sim, ontem teve uma palestra aqui, mais voltada para o pessoal do restauro do ambulatório, a gente cedeu para a Casa Cor, ainda bem que eles são nossos parceiros para isso e eles fizeram uma apresentação muito bacana de como vai ser o restauro do ambulatório, qual é o legado que vai ficar de Casa Cor para o jockey, muito bacana. Foi o Luiz, né? Eu passei de longe e vi o Luiz, olha só, está chegando aqui, eu vou... Vem cá, vem cá, você vai vir, porque eu sempre tento pegar ele, nunca consigo. Dalan, agora chegou o momento das pessoas conhecerem, Dalan, tudo bem? Você já participou, não é verdade que você nunca participou do TV Casa Cor ao vivo, já participou? Já participei no programa com o Luiz Manhani sobre restauro. E a gente falava justamente do Luiz agora que o Luiz deu uma palestra aqui ontem. Sim, sim. Estamos já na reta final de Casa Cor agora. Infelizmente, vamos começar a demolição dentro em breve, né? O Luiz é um arquiteto responsável, bom, responsável por toda parte do processo de obra, master plan... Como é que é o nome disso? O Manhani? Não, você. Não, o Darlan. Sim, também o master plan, toda parte de planejamento, né? Da montagem e desmontagem, a gente conta com a ajuda da Inovatec, mas a gente faz um trabalho aí exatamente... Por isso que eu falei da agora, da entrada na fase de desmontagem, né? Eu já sei... A gente já tem que começar a se antecipar. Eu já sei que os e-mails já estão rolando sobre o momento que acaba a Casa Cor, tudo isso tem que sair daqui, tudo isso... Em quantos dias é preciso fazer a desmontagem? Nós temos um desafio de fazer em 30 dias, Marcinha. É. E tem um comprometimento dos profissionais de reutilizar ou de tirar o material com o maior cuidado para que isso possa ser utilizado novamente? É, tem toda uma orientação de sustentabilidade na Inovatec e esse ano a gente tem uma coisa que eu considero bem importante que é o dia da doação, que vai ser no dia 16 de julho, não sei se o Vitor já comentou. Ainda não. Nós já disparamos um e-mail informando todos os profissionais e eles e os patrocinadores podem doar produtos para serem reutilizados em instituições sem fins educativos. Mas essas instituições seriam que vir até aqui? Sim. Neste dia elas estarão aqui exatamente com voluntários inclusive e transporte adequado para levar essas doações para as instituições. Então é o dia 16 de julho, a desmontagem já terá começado e o material... Porque para quem desmonta também é um custo transportar, levar isso embora, né? Exatamente. Por isso a facilidade da gente ter a parceria do transporte também com essas instituições. Bacana, dá uma tristezinha, né? É, um pouco, mas é necessário, mas ano que vem tem mais, né? Um ano que vem, em agosto, a gente tem evento aqui no Joaquim? Isso, isso. Temos o Casaco Art Design que ele acontece lá no nosso perímetro onde aconteceu o Casaco 2015 e ele é do dia 8, perdão, do dia 9 ao dia 14 para o público. De agosto, então o Darlan também está cuidando disso. Darlan, obrigada de participar. Obrigado a você. O Darlan, figura queridíssima, queridíssima de Casacor, que foi muito atuante também em todo o processo de obra. Ele está aqui todos os dias, todas as buchas caem no Darlan, né? Mas tem a parte boa também, claro. A parte boa são os amigos que a gente faz, né? É isso aí, é isso aí. Muito bom, Darlan, muito obrigada. Viu o Darlan passando ali, já peguei. Enquanto isso, o Victor continua a me mostrar a Casa Acqua na Casa Acqua. Vamos lá do lado de fora passar um pouquinho de frio agora. Vocês conheceram o Darlan. Tem pergunta para o Victor sobre o selo de sustentabilidade, o selo de sustentabilidade do mundo do enxoval. Ah, tem o sexto selo de sustentabilidade do mundo de enxoval. Inclusive, o mundo de enxoval da Marina Crego foi uma parceria que nós fizemos com eles. Inclusive, parte da nossa energia fotovoltaica é destinada para eles. Então, parte da luz que eles estão, energia que eles estão consumindo ali vem daqui. E eles foram o primeiro ambiente do evento, de qualquer evento no Brasil, a certificar pela etiquetagem Acqua o ambiente deles. Então, o ambiente da Mariana está certificado. É um ambiente certificado. E ele é certificado por quê? O que ele tem? Porque a gente já fez o programa com a Mariana. Ela falou de todas as soluções, tudo que ela utilizou. Mas a gente, na época, não falou sobre o selo de sustentabilidade. Por que ele é um ambiente com esse selo? O bom do ambiente dela, principalmente a parte de energia mínima. Dá até para mostrar enquanto você está bem ali. Enquanto eu e o Victor falam. Então, toda a iluminação, todos os produtos de energia, ar-condicionado, todos os produtos que ela tem são de alta eficiência. Os elementos decorativos dele também são de alto desempenho, são produtos recicláveis. Aquela árvore que nós temos é feita de conduíte de obra. Então, são produtos que tragam... A dor está aqui? É, inclusive o pessoal da... O pessoal da... Porque esse aí é o pessoal da Fundação Masolini, que faz a certificação aqua, principalmente para empreendimentos maiores, grandes. E eles trouxeram aqui a plaquinha para o primeiro certificado de ambiente. De interiores, perdão. Bom, então, o Denis vai voltando e eu vou conversando. Nem me apresenta. Estão aqui sentados. Vou sentar aqui do seu lado. Posso? Claro, não posso. Vamos lá. Eu sou a Marcinha Carine e a gente está ao vivo no TV Casa Cor. Tá bom. O seu nome é... Eu sou o Manuel Martins e eu coordeno o projeto de construção sustentável na Fundação Vanzolini. Sim. E estou aqui acompanhado pelo Bruno, que faz o desenvolvimento de negócios. Hoje vocês vieram trazer essa placa, que é uma placa que tem... A placa da certificação. Isso mesmo. Nós temos regras para avaliar a sustentabilidade no caso do projeto de interior da Mariana. Não, Bruno, deixa para mostrar a hora que ela vier. No final. Ah, na hora que a Mariana... Não vai chegar, em primeira mão. Ah, não. Aqui a gente dá spoiler. Aqui a gente atropela. A Mariana está chegando. Está chegando? Está chegando. Vamos ver se ela vai chegar antes de acabar o programa. Porque essa é uma norma nova. Ela está em desenvolvimento na França e no Brasil. E tem dois pilotos na França. E esse foi o piloto brasileiro. Que são pioneiros e ajudam, inclusive, a modelar a forma final da norma. E por essa participação, na qual foi avaliada a sustentabilidade do espaço da Mariana Crego, ela faz jus a esse atestado piloto que indica que foi avaliado, que atende os critérios e mais ainda que contribui com o próprio desenvolvimento da norma, que em breve vai estar disponível e aí todo mundo vai poder certificar os seus projetos de interior. Mas eu tenho uma curiosidade. A Mariana se inscreveu para que vocês fizessem uma avaliação do espaço dela? Como é que foi a escolha do espaço dela? Bom, ela viu a Casa Aqua, gostou da ideia e perguntou para o Luiz Henrique, da Inovatec, para o pessoal da Inovatec, que ela gostou da ideia de certificação sustentável. Aí o Luiz Henrique falou conosco, nós sabíamos que estava sendo desenvolvido esse projeto piloto, falamos com os nossos parceiros franceses, incluímos o projeto dela nos pilotos, e nesses pioneiros, e aí nós fornecemos essa norma para que a Mariana, com a ajuda da Inovatec, pudesse avaliar o espaço dela, fazer uma autoavaliação para ver se ela poderia fazer jus ao selo, a essa placa. Feito isso, nós viemos aqui com profissionais, com auditores, que fizeram uma auditoria e verificaram que atendem mesmo. Critérios de meio ambiente, de baixo impacto ambiental, de conforto e de saúde. Muito bacana. Então, hoje a Mariana vai receber a placa. Posso espiar a placa? Só dá uma espiadinha? Pode. Vou espiar a placa. Vamos espiar a placa. A placa Fundação Vanzolini, que é... São duas. É uma Vanzolini e uma Sirway da França. Ah, que nossa! Porque como nós temos a parceria, tudo que sai aqua sai HQE também, que é o equivalente francês do aqua. Sim. Que é a certificação que a Casa Cor tem buscado também, como projeto de evento. A Casa Cor tem um projeto que vem sendo desenvolvido junto com o pessoal da Inovatec para que ela possa atender os critérios e ter a certificação aqua até 2020. Exatamente. Quem sabe até antes, né? Tomara que sim. Já está? Já andou bastante? Muito legal. Muito bacana. A gente pode mostrar antes o vídeo da... Já finaliza? Queria mostrar o vídeo. Fica para a segunda? Ok. Bom, não, mas espera aí. Não vou terminar sem mostrar o lado de fora. Então, primeiro, eu quero te agradecer muito por ter explicado para a gente como é que funciona. Desde a obra, a TV Casa Cor ao vivo tem mostrado esse processo, essa mudança de comportamento que essa obra já teve com relação ao ano passado e com relação ao ano retrasado. A cada ano um novo passo em busca de um processo cada vez mais sustentável de evento. Então, muito obrigada por ter apresentado, mostrado para a gente. Parabéns, Mariana, que daqui a pouco chega. Se der tempo ainda, a gente pega a Mariana. Parabéns para a Fundação Lanzolini também. Muito obrigado pela oportunidade para a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada. Você pede moleque para ele. Pede moleque. A gente vai mostrar aqui. Fui eu que fiz o pé de moleque. Ó. Então, veja se você sai à prova. Aqui temos o deck com essa mesa gostosa que está aqui. Bom, o deck não faz parte da casa se a casa for vendida, mas também tem uma madeira ecológica. Sim, na verdade essa madeira ela é falsa. Ela é madeira plástica. Ela é feita de sacolinhas de supermercado. Dentro da nossa casa nós temos 230 mil sacolinhas de supermercado. 230 mil sacolinhas de supermercado se transformaram nesse deck que você está vendo aqui. O Fabián Menezes tinha perguntado qual o custo por metro quadrado de uma casa como essa. R$ 7.500, mais ou menos, seria o custo quadrado a que vocês estão vendo a casa por fora. Já recebe um revestimento, as placas. Esse revestimento da Eliane, inclusive, é um produto das melhores tecnologias que nós temos aqui na casa. Ele é um produto... É uma fachada ventilada, ou seja, ela é estacada da fachada para melhorar o nosso conforto térmico. E além disso, ela tem uma característica que ela é despoluidora e autolimpante. Ou seja, ao mesmo tempo que ela impede que a sujeira fique na placa, durante esse processo, que é um processo químico, que são das minhas aulas de química que eu cabulei, né? Que eu não me lembro. Mas deve ser aí que a catalisa de alguma maneira. Sim, ele é ligado com dióxido de titânio e gera íons de nitrato. E dentro desse processo, ela gera oxigênio de volta para o ar. Ou seja, essa casa aqui está tendo a mesma função que 500 metros quadrados de floresta. Ou seis carros ligados a 30 quilômetros por hora. Gerando... Gerando energia a 30... Eu vou rodar 30 quilômetros seis horas por dia. Quantos quilômetros... Seis carros a seis horas a 30 quilômetros por hora. E de quantos metros quadrados de floresta? 500 metros quadrados. Meu Deus do céu. Essa é a Casa Água. Você está vendo TV Casa Água ao vivo. Hoje temos o Desafio do Dia que alguém já ganhou. Alguém já ganhou o Desafio do Dia. É, não fui eu. Não foi você, Vitor. Paredes de 15 no YouTube acertou. Qual a palavra que a Júlia escreveu? Tem foto? Tem, eu mandei para o Ricardo, né? Então mostra a foto da palavra que a Júlia escreveu lá. Dá para ver, Ricardo? Não sabemos se o Ricardo... Ah, é. Está mostrando a foto? A palavra que a Júlia escreveu hoje no Jardim do Marcelo Faessal foi hipopotomonstro sesquipedaliofobia. Hipopotomonstro sesquipedaliofobia é o medo de falar palavras longas. É a palavra mais longa do dicionário da língua portuguesa e significa o medo de falar palavras longas. A gente aprendeu essa palavra lá em Casacor, Goiás. Casacor, Goiás, no ambiente que era a biblioteca da Cláudia Zupani. A gente aprendeu essa palavra. Viajando por Casacor e aprendendo. Eu fiquei com medo de falar ela. Hipopotomonstro sesquipedaliofobia. Casacor, Goiás, acabou no dia 22. Era uma casa que estava lindíssima. Você ainda pode chorar para a Fernanda. Ela ainda tem, talvez, um anuário. Ela pode até tentar mandar para você. A gente pode fazer desafios do dia. Foi uma Casacor muito bonita. Casacor Paraná inaugurou para o público na terça-feira. TV Casacor vai mostrar todos os ambientes a partir do dia 12 de julho. Entre 12 e 15 de julho nós estaremos por lá. Depois nós vamos para Casacor Rio Grande do Sul que inaugura terça-feira que vem para o público. Mas a TV Casacor estará lá na primeira semana de agosto. Do dia 2 ao dia 5 de agosto. Aí você acompanha aqui. Depois temos Casacor Art Design no Jóquen. Você vai acompanhar também? Sim, claro. Dia 8, 9. Estarei aqui, inclusive. Nessa semana. Como estaremos cuidando da demolição. Estará por aqui ainda. Depois a gente tem Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e todas as outras Casacor. Você encontra a programação do TV Casacor ao vivo no site de Casacor. Casacor.com.br Lá você tem toda a programação e pode acompanhar e saber onde a gente está. A Roseli Cacheiro disse que estaria em Casacor São Paulo mas não respondeu. Ela é uma das internautas que segue o nosso programa. Você pode participar do grupo de WhatsApp que é um número que aparece na tela. Ali a gente tem um grupo. Só pedir para ser adicionado a gente te adiciona. Ou também para mandar as perguntas para os profissionais que você vê no nosso programa. Todos os dias. Sempre das 4 às 5 da tarde. 5 e 10. 5 e 15. 5. Não sei que horas são agora. Já é mais... 5 e 19. Então você pode acompanhar. E o programa começa às 4. Mas pode ir até às 5 e 20. Depende. Hoje é 5 e 20. Porque hoje é São João. Então só não rolou o nosso forró. É, infelizmente não. Não teve o nosso forró. Essa é a área externa. A gente finaliza mostrando a área externa para vocês. Lembrando que temos também Twitter. Temos Snapchat. TV Casa Coro é o Snapchat. Temos o Instagram Casa Coro Oficial. Com mais de 500 mil seguidores. Fotos de todo o Brasil. Não é? Eu sempre... Eu curti. Que ótimo. Eu curti. Curta você também. Temos também... Bom, Facebook. Onde esse programa é transmitido. Canal do YouTube é o Casa Coro Underline Oficial. Eu peço para você ir lá. E também ser um assinante do nosso canal. Assim é mais fácil você saber. Quando os vídeos entram no ar. Nós não temos só o TV Casa Coro ao vivo. Temos vários outros produtos em vídeo. Entrevistas. Com vários profissionais. Depoimentos. Outros ambientes que a gente faz. Tudo isso está no nosso canal. E você fica... Se assinar o canal. Você fica sabendo quando a gente sobe vídeos novos. Se você não ganhou. Como o pessoal do Paredes de 15 ganhou. O nosso anuário de Casa Coro São Paulo. Eu lembro a vocês que ele custa R$ 39,90. E pode ser encontrado em todas as Finax em São Paulo. E também aqui na Casa Coro até o dia 10 de julho. Aguardamos você. Se você tiver a sorte de encontrar aqui. O Vitor vai apresentar novamente a casa. Com certeza. É um convite para que todo mundo venha para conhecer a casa. Tem um monte de coisa que a gente não falou ainda. Mas é importante que tudo que é a sustentabilidade... Uma decimilização da sustentabilidade para todo mundo. Isso é importante. Muito bacana. Pena que o Luiz não pôde estar. O Luiz que vem de bicicleta. Com a sua bicicleta dobrada. Ele vem de bicicleta também. Ele também vem de bicicleta. Tem que fazer jus ao nosso emprego. É isso mesmo. Muito bom. Eles que realmente têm uma empresa muito séria. Muito comprometida com o que faz. Muito obrigada e parabéns. Agora, você tem Instagram? Você não é o profissional que desenhou a casa, mas então... A Casa Aqua não tem o Instagram dela? Casa Aqua tem. Deixa eu só ver com a Uana... Vamos lá. A Júlia vai ver qual é o Instagram da Casa Aqua, porque aí as pessoas podem ver fotos. Arroba Casa Aqua. Arroba Casa Aqua. Ali. Casa Aqua com Q-U-A. A-Q-A. Muito bom. Muito obrigada a você que assistiu. Aí você vai dar um curtir, compartilha para os seus amigos. Conte para os seus amigos que existe o TV Casa Aqua ao vivo assim. Eles também vão conhecer não só os ambientes de Casa Aqua São Paulo, mas os ambientes de todo o Brasil. Porque a gente viaja e vai para todos os eventos em todas as cidades onde ela acontece. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Feliz São João. Muitas festas juninas nesse final de semana. Segunda-feira temos programa. Segunda-feira a casa está fechada. Mas nós temos um programa, um programa importantíssimo com Marina Linhares, lá no Espaço Deca. Marina Linhares e a Flávia da Deca participam desse programa. Teremos muitas conversas ali. Você vai ver um ambiente que também é muito lindo, construído, com uma vista maravilhosa. A vista do joque. Hoje um dia nublado, a temperatura caiu. Deve estar dois graus mais ou menos. E o Denis mostra. Obrigada para o Ricardo na transmissão. Para o Denis também. Tem pé de moleque, viu Ricardo? Sobrou para você. Júlia e Fernanda, muito obrigada. A gente se vê na segunda-feira, às quatro da tarde, 13 graus em São Paulo. Muito frio. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto